E aí galera gente de volta Estamos chegando aqui já talvez acredito eu que perto aí da estrada né Fica aqui a frente É Passar que tem muito espinho Deu pra passar Segui aqui o Cristiano Tem uma casa mesmo ali pessoal no Mata A casa abandonada Cristiano conhecia o caminho Tem um caminho aí Cristiano? Olha a casa ali pessoal Acho que não vai dar pra filmar não Cadê? Cadê? Fica aqui assim no meio Só dá pra ver um pedacinho branco Deixa eu ver aqui Acho que os tatu fizeram um buraco aqui Tem um ali Um aqui Outro pra cá E outro pra cá galera Olha só que coisa bonita Tenta seguir aqui Cristiano Cristiano é rápido viu Na reta ela é rápida Agora na descida Ele vai ver no vídeo aí vai reclamar Mas rapaz Ele tá num lugar aqui que Provavelmente seja a serra Próximo a serra da jurema pessoal Aqui é a zona rural de Guarabeira Na Paraíba Daqui dá pra ouvir o que? Cineta Cineta É Sino né Olha só pessoal Um poste aqui No meio do mato Tirou um roçado aí né A estrada é ali A frente é ali a estrada Tem uma casa aqui pra aqui Onde eu falei pra tu aqui Ali tem uma casa E tem uma casa ali E a pequenininha ali né Só que eu não quero chegar na casa Então a gente tem que ir pra ali É aqui o caminho Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ali A casa pessoal Abandonada que tem Cristiano já fosse lá no janelo Eu já deve ter passado Há dois anos atrás Deixa eu ver se eu consigo filmar ali pra vocês Dá pra ver ela daí? Ainda dá? Ainda dá? Olha Essa outra aí tá abandonada aqui também Tem outra aqui ó Ali ó Aqui tem um buchinho É o pequeno sabe No meio do caminho Ainda tem vaca A gente passa aqui de lado Aqui pela direita Vamos pela direita Qualquer coisa tem que eu vir pra lá Olha a casa Dá pra ver aí? Dá não né? Não A gente entra e vai por aqui ó Ah tem um A divisa ali Um subidinho ali Vai sair uma casa aí né Em cima Não A casa tá um pouco mais pra lá A casa pessoal Abandonada fica pra aqui assim ó Só que não dá pra ver daqui não Vamos por aqui Cristiano A estrada é aqui em cima pô Aí tem bicho Não A gente vai pela direita aqui Aqui ó Tu tá vendo estrada aí? Não Não pô aqui Eu tô vendo um monte de casa Ó pessoal Achei ó O pedacinho da casa Ó Aqui tem essa pedra Ela fica aqui por trás Olha o pedacinho dela ali branco Na fachada da frente Só que dali de cima De onde nós viemos ali Dá pra ver ali inteira Vamos marcar um outro dia Pra eu passar com o Cristiano Pra gente tentar Vasculhar ela né Vasculhar não É filmar né Vasculhar não Só observar Essa foi uma das casas Que a gente não foi Essa dá pra ir É abandonada? Tá Essa eu sei qual é já Pronto Tem uma aqui ó Tá vendo? Mas tu vai querer ir lá? Não É 4 e 35 É o açafrão É isso aqui é açafrão pessoal Onde se faz o famoso colorau né Colorífico É aquela Vermelhinho que você Condimento vermelho né Que você coloca na sua Na sua carne Um feijão Enfim Aqui ó Tá até nascendo aí Olha ali o pedacinho dela Aqui tem outra Aqui é uma plantação de açafrão Essa estrada aí Cristiano Que a gente passa é aquela Essa estrada é aquela Que dá naquela casa Não é aquela casa não Qual casa? Que a gente vem Passa por aqui Eu não sei qual tua casa Olha pessoal A gente vai ali na casa Aproveitar né Cristiano Pra pedir aí Que se alguém aí É dono aqui dessa casa Você é dono Conheça o dono A gente tá indo nela pessoal Somente pra filmar Não é pra Vasculhar Roubar alguma coisa De dentro não Certo? A gente tem um canal Pessoal no Youtube Né? Cristiano participa aí Dos vídeos e tal Nós filmamos a natureza Certo? Tudo direitinho Tranquilo Beleza? Somos pessoas do bem pessoal Você aí que conhece aí Ah o cara tá indo lá ó Filmar não sei o que Somente pra filmar galera Se você Conhece aí o dono Aqui desse local Ah eu morei aí E tal Tantos anos Deixa aí nos comentários Você conhece Aqui fica Por trás da Da estátua pessoal Do Frei de Aminhão Dá pra ver um pedaço dela Olha ali ó Tá vendo? O pedaço aqui ó Fica por trás E aí a gente Gosta de andar De caminhar pelos sítios Filmar a natureza Filmar as estradas As paisagens As frutas As árvores Tudo tranquilo Tudo muito bem Sem nenhuma varia Certo? Obviamente a gente As vezes entra No terreno assim De alguém Mas só de passagem Pessoa Só Ir embora mesmo Como foi o caso Que aconteceu agora Pegamos um caminho Que não conhecemos Somente pra filmar A gente entra Mas a gente sai Tudo tranquilo Não leva a nada Certo? Pode ficar sossegado aí Você que tá vendo esse vídeo Que é tudo Nós gostamos apenas De filmar A natureza As coisas Essa calmaria Que você não vê Em nenhum local Na cidade Somente nos sítios E a gente Seguindo aqui Cristiano A gente vai sair Lá na Serra da Jurema Eu acho Subindo aqui Sai Naquela Perto Só que esse caminho Aqui da última vez Que passei Ele tava fechado Quer apresentar Aqui um pouco Aqui? Não Eu tava só falando aqui Só pra tu complementar O que eu tava dizendo Sobre Que a gente Filma Tal As localidades Aí por exemplo Tem alguém que vê Como eu tava dizendo Vê Ah o cara tá lá No terreno da gente Na casa da gente Vai escolher alguma coisa Não A gente não vai escolher Só pra ver Filma a casa A estrutura dela As vezes a gente Chega próximo Pode entrar Se ela tiver com a porta quebrada Mas só simplesmente Pra ver a estrutura dela E a gente não pratica Avaria Nem roubo de nada não Como eu tava falando Só nos interessamos Por mostrar assim Algum lugar que Em algum tempo Teve história Então Como essa casa Por exemplo Vejam só a fachada dela Pessoal Como é que é bonito Tem ali um desenho Ali Como se fosse um quadrado Então a gente vai tentar Passar aqui Um losango Aí A geometria É né Ela tá apanhando A geometria Então a gente vai Tentar passar aqui Somente explicando Mais uma vez Só pra filmar galera Não vamos levar Nada daqui Até porque também Não tem nada Que eu saiba Não Fala assim a respeito De ah o cara Foi olhar pra Vasculhar Pra ver se tem Alguma coisa de valioso Não Isso aí a gente não faz não Pode ficar tranquilo Pode ter sido outra pessoa Se acontecer É se acontecer A gente não Então vamos passar aqui né Pra filmar ali Levanta aqui por favor Pra galera ver A casa Isso aqui é inédito galera Eu nunca vim aqui não Tu já veio aqui Cristiano? Já passei várias vezes Não Mas ocasionalmente Aqui nessa casa? Sim Tem caminho aqui por cima Como eu disse Olha só pessoal A natureza como é Muito bonita Passou a mochila? Passou Calmaria Não tem nenhum barulho De carro, de moto Buzinando pra você Apitando aquela coisa toda É o único medo Que a gente tem pessoal É que quando a gente Entra assim num local Assim desse tipo Somente cachorro né Olha só a casa aí Pra vocês verem Então a gente Vou dar uma girada aqui Enrudear ela Tem até uma planta aqui De fazer chá Cristiano Essa plantinha aqui pessoal Acho que é erva doce Erva cidreira Algo desse tipo Bastante cheirosa A folha Extremamente cheirosa Olha Tem uma porta aqui Que tá entreaberta Tem um pé de acerola Isso a gente faz Tá aberta? Isso pessoal A gente faz em todos os lugares Que a gente vai né Se é pilõezinhos Já filmamos muito né Os sítios de pilõezinhos E tal Mas como eu digo Somente pessoal Pra filmar mesmo Certo? Então se você é dono Aí tá vendo Ah Só se Ah não autorizei não Você ir lá e tal Mas a gente pede desculpa Então Mas somente pra filmar pessoal Ó Tá bem escuro Tem uma Parece que como se fosse Uma fossa aqui Acho que Tem até criação aqui né De animais e tal Não vou nem ali pessoal Vou sair já Né Só filmar ali A frente ali da casa Ali pra vocês verem E bora Da sequência É No vídeo né Deixa eu ir aqui A frente Só vou filmar aqui Cristiano A fachada aí da casa E a gente vai seguir Ó Tem uma Tem uma aqui Onde eu falei da pedra E tem outra lá na frente né Ó Ó Cristiano Outra Ó era aquela que a gente tava vendo Tem uma ali E essa aqui pequenininha aqui Ó Eu vou filmar aqui Pra vocês verem aqui pessoal Somente aqui a fachada Que é a entrada aqui da casa Pra vocês verem aí Ó só Ó só aí galera Que bonito aí Tá vendo Eu esqueci o nome Tá vendo que maravilha Pra colocar cavalo ali É uma cocheira É uma cocheira Então é isso pessoal Foi isso aqui que a gente filmou E pronto E vamos embora Se tivesse aberto A gente ia filmar dentro Se tivesse aberto E também assim O corajoso é esse rapaz aí Que vai passando aí o arame agora Porque quando Quando eu vou entrar É o maior medo Basta Peraí Peraí Basta você observar Os vídeos aí Da gente aí Você que não é inscrito Que se inscreveu agora Você confere aí Os vídeos aí da gente Principalmente de pilozinhos Levanta aqui por favor Tem uns morcegos Aí Cristiano aí É que gosta de Não tem medo Não tem medo não O cara viu O cara que não tem medo Tá aqui comigo Agora eu aqui Hã Quando eu vejo um marimbondo Eu já corro Daqui a pouco A gente volta aqui De qualquer ponto Pessoal Olha lá a casa Tirar até uma foto Aqui dela Olha lá